Fala, cabaneiro de tibol! Tá começando mais um programa de sete... Tá começando mais um programa Taron Vale! Eu sou o Fábio Giovanni! Eu sou o Anastinário! Faz a vinheta! Primeira notícia! Homem remove tatuagens, mas volta atrás e tatua todo o corpo novamente Pouco tempo depois de passar por um doloroso processo de limpeza De todas as tatuagens que possuía, o homem de 58 anos não gostou de sua nova aparência E resolveu cobrir novamente todo o seu corpo com novas tatuas Para isso, Keith Gordon, que vive nas Filipinas, gastou cerca de 57 mil reais em alguns anos Ele fez um enxergo de pele para se livrar das marcas Porque tinha a vontade de conseguir um emprego em um escritório A nova aparência não agradou nem sua mulher, nem seus filhos Que gostavam mais dele quando estava sem tatuagens Confira a foto dele Próóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó o objetivo era aparecer mais jovem. Até aí tudo bem. O problema é que a jovem não curtiu o novo visual, muito pelo contrário. Ela afirmou que o peteado de lei o deixou ainda pior e agora com o visual do boneco Lego, de personagem de jogo Warcraft. O homem bem que tentou justificar o peteado e agora parece estar tirando para todos os lados, quer que seu principal alvo o esnobou. Segundo sua palavra, eu adotei um peteado porque queria aparecer num cara com seus 20 ou 30 anos, queria atrair a garota que lhe rejeitou, ou na verdade qualquer garota que lhe desse bola. E se engana que quem acha que manter o visual Lego é barato, nem precisa usar até duas latas de gel a cada vez que refaz o visual. São duas horas de produção até o cabelo ficar quadrado, além disso só pode feitar o cabelo a cada 15 dias para se livrar dos pelos mortos. Gel? Cabelos mortos? Eu não tenho ideia da cabeça! Próxima notícia! Pegadinha com tiro falso acaba em tiroteio. O que você faria se um carro passasse ao teu lado atirando no meio da noite? A resposta que idealizadores dessa pegadinha provavelmente pensaram ser a mais óbvia era correr e se esconder. Mas nem sempre as coisas saem como o esperado. O vídeo que acumulou milhões de visualizações em menos de 24 horas mostra a brincadeira idealizada. Por Roman Atruer, que dirige o veículo produzindo sons de tiros realistas. Tudo segue como planejado até que uma das vítimas da peça revida os falsos tiros com um revólver, mostrando como se coloca alguém para correr de verdade. Por sorte, ao que tudo indica, ninguém se feriu. No entanto, a perigosa brincadeira recebeu uma avalanche de críticas dos internautas que acreditam que as coisas podiam ter ido longe demais. Estúpido, estúpido, estúpido. Você vai provocar a morte de alguém. E pra quê? Fama, meu díocre. Diz um espectador revoltado. A gente também, a gente também, deve crítica. A gente não tem forma medíocre, meu. Por causa nem que tem uma fama. Por causa da vida, você mostra uma gozada, né? Ladrão que não chora, pois plano não dá certo. Ladrão armado invadiu um hotel da Rede 10, perto da Atlanta. E conseguiu limpar a caixa registradora do estabelecimento. O punhado de dólares não era o bastante. Ele queria mais. Porém, quando o gerente disse que não tinha acesso ao cofre e às câmaras de segurança, o criminoso se desesperou. Frustrado, ele deixou o hotel chorando aos prantos, conforme a notícia da emissora Aguas. Ô, o cara tava lá armado. E saiu chorando. Ele podia estar sustentando uma família. Ele podia estar trabalhando honestamente. Mas chora, cara, no Brasil isso. Dá um olho. Meu, isso é errado. Isso é triste, cara. Próxima notícia. O Brasil após o vexame na Copa. A mulher sofrida pelo Brasil para a Alemanha por 7 a 1 nesta terça-feira no Mineirão, fez algumas partes do país viver em surtos de violência. BH, no Mineirão. Alemão e humorista da Globo agredidos. Dentro do Mineirão, a reportagem do All Sports presenciou 4 pessoas sendo expulsas do estádio. Um por destruir uma lixeira, um por tentar agredir um idoso e outros dois por brigas. Além disso, um torcedor alemão, Eugene Weiber, levou um soco no ouvido ao comemorar um gol e perdeu a adição no ouvido direito. Após o primeiro socorro, não era possível ainda avaliar se o dano seria permanente. Marcelo de Mênia. Humorista da Rede Globo. Ele bateu boca com o agressor e foi à delegacia no estádio para registrar queixa. A lentidão e a fila, por conta de outros casos, fizeram a Jeanette desistir e ir embora. A derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo foi previsto em um episódio de The Simpsons, exibido no dia 30 de março nos Estados Unidos e no Brasil em 8 de junho, pelo Karl Pago Fox. Nesse episódio, Romer vira árbitro no de futebol e a fita final da Copa em que a seleção alemã derrota a brasileira por 2 a 0. Na vida real, o Brasil perdeu na semifinal para os alemães por 7 a 1. a pior derrota da história. E aí galera, se gostou deste vídeo, curta a nossa página no Facebook, no Twitter, se inscreva aqui no YouTube, compartilhe e curta para nos ajudar. Se você gostou, tem um like. Se você não gostou do seu deslike também, tá valendo? Porque o que vale é a sua opinião. Isso aí. Facebook.com.br Seis Dentalhos e beijo para a mamãe! Milhões de beijos, boy! É que de ouro, mãe! Esta noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Nesta noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Ai, chisteiro!